É minha gente, o Mortal Kombat 1 teve uma atualização na semana passada aí, onde eles incluíram a Batalha Titã finalmente, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal mostrando como vocês podem vencer o Titã Baraka de forma bem tranquila. E eles também aproveitaram para poder atualizar a lojinha e adicionaram lá o Fatality de Halloween por um preço meus amigos, que olha, eu achei um absurdo isso que eles estão fazendo por conta de apenas um Fatality. E no vídeo de hoje a gente precisa comentar sobre isso daqui e fazer um contraste com outras coisas que eles cobraram em jogos anteriores, para a gente poder saber até mesmo quanto foi cobrado por isso, que são os pacotes de skin principalmente, né? Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você curte a cobertura do game por aqui? Você tá ligado, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então, vamos lá minha gente, seguinte, eu vou trocar minha tela aqui, porque eu fiz uma pesquisa, cara, voltando lá nos jogos anteriores da Netherrealm, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, para a gente poder ver aqui, né, fazer um contraste do que tá sendo praticado hoje atualmente no Mortal Kombat 1, com relação a essas cobranças adicionais, fora o jogo de preço cheio que a gente já pega ali, né, no game. E aí, buscando as informações aqui de alguns bons anos atrás, como vocês podem ver nesse post aqui, que ele é de 2016, ó, eu resgatei essa postagem no perfil oficial do Mortal Kombat, como vocês podem ver, ó, onde em 24 de fevereiro de 2016, como a gente pode ver, ó, eles anunciaram pra gente, vamos ser medievais. Todos os usuários de Playstation 4 e Xbox One recebem este pacote de skins gratuitamente no dia 1º de março, ou seja, a gente teve esse pacote medieval, né, o nome dele, no dia 1º de março deste ano e tudo mais, de forma gratuita no Mortal Kombat X, ou seja, nós não pagamos nada. E aí, eu pesquisando um pouco mais, eu achei essa publicação aqui também, ó, dessa notícia do site meu Playstation, que foi em junho de 2015, ó, o pacote Brazilian Skin Pack, como vocês podem ver, né, onde eles anunciaram pra gente o Johnny Cage aqui, ó, o futebol, Liu Kang Capoeira e o Kung Lao Gaúcho, que estavam sendo vendidos naquela época, né, por isso que eu peguei até a notícia mais antiga, por R$8,99 no Playstation Store. Nove conto, basicamente, né. E ainda no Mortal Kombat X, pessoal, eu achei mais uma notícia aqui do site GV, dessa vez, né, onde eles falaram aqui do lançamento do pacote Cold War Skin, eu acho que vocês se lembram desse pacote aqui da Guerra Fria e tudo mais, que traziam ali skins diferenciadas pra Sonya, Kano e Sub-Zero, custando aqui um valor de R$8,39. Essa notícia aqui, ó, 21 de maio de 2015. E aí, chegamos no Mortal Kombat 11, onde nós tivemos também vários pacotes de skins que foram cobrados, e eu peguei especificamente esse daqui, ó, que é o Classic MK Movie Skin Pack, que se eu bem me lembro, cara, vocês podem me corrigir aí nos comentários, tá, foi um dos últimos pacotes de skins lançados pro Mortal Kombat 1 antes do cancelamento do seu suporte. Essa notícia aqui, ó, 24 de novembro de 2020, do site meu Playstation também, onde eles falaram aqui pra gente, ó, vocês trouxeram a informação que na Playstation Store, esse pacote aqui estava sendo vendido por R$31,90. Isso daqui, cara, já foi um preço bem cabuloso pra um pacote apenas com três skins, mesmo que essas skins ali, cara, sejam homenagens ao filme do Mortal Kombat, trazendo Christopher Lambert, Bridget Wilson, Linda Nash, e tudo mais, né. Eu lembro que na época a gente chegou a comprar esse pacote aqui, justamente pra poder fazer conteúdo no canal, mas eu lembro que eu comprei reclamando, cara, porque pagar R$32,00 em três skins do jogo, coisa que não modifica em nada no game, né, em termos de mecânicas, gameplays, adiciona modo de jogo, nem nada disso, é simplesmente a aparência do personagem, isso daqui já foi bem salgado. Agora, cara, eu vou fazer um pequeno corte aqui e a gente vai lá pro Mortal Kombat 1. Ó, eu já tô aqui com acesso ao jogo, pessoal, no meu Playstation e tal, se a gente for aqui na loja, manos, vamos ver isso daqui. Eles atualizaram ela recentemente e tal, como eu disse lá no início do vídeo, tem a Batalha Titã lá disponível, eu acredito que ainda tá. Eles estavam marcando lá quatro dias na sexta-feira, mas no sábado ainda tava contando esses quatro dias, então eu acredito que eles devam deixar por mais tempo, vou até dar uma olhada aqui depois se eles já mexeram lá ou não. Mas, cara, vejam só isso daqui. Eles atualizaram aqui a lojinha e tudo, e se a gente vier aqui em temporário, a gente pode ver que temos aqui o Fatality Feliz Dia das Bruxas, né? Custando um total de 1.200 Dragon Crystals. E a gente sabe muito bem, caras, que no Mortal Kombat 1 aqui, não é uma tarefa muito fácil a gente farmar esses Dragon Crystals aqui, seja no modo invasão, seja evoluindo a maestria dos personagens e tal. A gente ganha pouco dessas moedas do jogo aqui pra gente poder utilizar nessa loja, poder comprar alguns itens específicos, né? No caso, como eles dizem aqui, itens premium. Ou seja, a gente tem que gastar muito tempo no game pra poder ganhar poucas moedas aqui pra gente utilizar nessa loja. E aí, como vocês podem ver, tá custando aqui 1.200 Dragon Crystals. Agora, vamos lá na loja do Playstation, pra gente poder dar uma conferida quanto que eles estão vendendo esses Dragon Crystals, ó. Na verdade, a gente até consegue ver por aqui, ó. Vejam só, o Fatality de Halloween, como eu acabei de mostrar pra vocês, ele tá custando 1.200 Dragon Crystals. E se nós quisermos adquiri-lo de maneira rápida, sem ter que jogar pra caramba aqui e poder farmar poucas moedas, como eu acabei de dizer, nós temos as opções de compra aqui com dinheiro real, né, desses Dragon Crystals. E pra gente poder comprar a quantidade suficiente dessas moedas e poder pegar aquele Fatality ali, cara, é simplesmente 50 reais, 49,90 aqui, já pode arredondar pra 50 mesmo e tal, onde nós vamos adquirir 1.250 Dragon Crystals pra poder pegar ali o Fatality de Halloween. Como eu acabei de mostrar pra vocês ali agora, né, no Mortal Kombat 11, o último pacote ali, um dos últimos pacotes que eles lançaram, na verdade, que foi as skins do filme, custando 31 reais, e já foi um valor bem salgado, cara, eles cobrarem 50 conto por um Fatality temático, que é no caso desse Halloween aqui, não tô dizendo que o Fatality não é legal, tá, pessoal? Eu achei bem da hora, queria ter sim, pra poder utilizar nas lutas e tudo mais, mas eu, por exemplo, ó, como vocês podem ver aqui, pessoal, deixa eu até baixar um pouco o som do jogo aqui novamente, eu estou com 100 Dragon Crystals aqui, ó, do lado da minha câmera, como vocês podem ver e tal, e eu não tive tempo ainda de pegar os personagens ali, farmar, evoluir o nível de maestria, pra poder ganhar as poucas moedas que a gente ganha. Então, meus amigos, na minha humilde opinião, eles estão cobrando um valor bem salgado, pra gente poder comprar a quantidade suficiente desses Dragon Crystals aqui, pra gente poder conseguir apenas um Fatality, sabe? Eu acho que a Netherrealm precisa sim rever esse modelo de negócio que eles estão trazendo aqui pra dentro do Mortal Kombat 1, porque esse valor aqui, pra recompensa que a gente tem, que é um Fatality só, é muito inviável. Eles têm que modificar o jogo aqui de uma maneira que a gente consiga farmar os Dragon Crystals mais facilmente. A gente pode até gastar um pouco mais de tempo jogando, mas que a recompensa seja um pouco maior em termos de quantidade desses cristais que a gente ganha, né? E pelo que eu vi o pessoal comentando aí na comunidade afora e tal, esses eventos especiais do ano, igual a gente teve agora o Halloween, aí vai ter o Natal e tudo, eles vão trazer mais conteúdos temáticos com base nessas épocas festivas do ano, cara. Então, assim, a gente deve ter, sei lá, um Fatality de Natal, pelo que eles estavam falando. E aí imagina só, a gente paga 50 reais pra poder pegar o Fatality de Halloween, e aí depois a gente vai pegar o conteúdo de Natal lá, mais 50 conto, aí não dá. Realmente fica bem inviável, bem complexo aí. Eles precisam mexer nisso sim, arrumar uma forma melhor da gente farmar esses Dragon Crystals, ou colocar alguma forma da gente conseguir esses Fatalities temáticos dentro do jogo, cara. em algum desafio, algo do gênero assim, porque realmente isso aqui tá bastante inviável. Por mais que seja legal o Fatality de Halloween, isso daqui, cara, não dá. Pagar 50 conto pra poder comprar apenas um Fatality dentro do jogo, né? Então, meus amigos, é isso. Agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês com relação a isso daqui, essa prática da Netherrealm aí e tal, se vocês adquiriram, se vocês já tinham os cristais suficientes pra poder comprar esse Fatality de Halloween, se vocês guardaram e poder pegar outra coisa e tal. Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí e até mais. Fuemos, meus amigos.